Oi gente, tudo bem? Hoje viemos mostrar três fornecedores de jardim da Feria da Concordia. Isso, acompanha aí. Ó pessoal, isso tá a loja Riana Fashion, aqui tem muitas calçacinhos da modinha. Olha só que lindo, tem macacão também, jardineira. Isso, ó, a grade aqui é do 36 a 46? 36 aos 52. Opa, a grade aqui é do 36 aos 52, ó, também tem jaquetas, jeans. O short jeans tá na promoção por R$29,30. Olha só que lindo, eles vendem em motores e no sapato, a caixa de seis peças, é um gelipopo, eles contam mais. Isso, olha só essa jaqueta aqui, mais uma opção de jardineira. Ó, as calças jeans, elas são a partir de R$60,00. Se você comprar seis peças, você pode estar pagando R$600,00. Se for no varejo, você vai pagar R$65,00. Olha gente, mais um fornecedor aqui pra vocês. Fica aqui na Feria da Concordia. Aqui no vizinho, ó, a loja deles na Shopee. Gente, eu chamo mais um fornecedor de moda jeans bem acessível. Olha só, que lindos esses modelos. As saias são por valores promocionais de R$25,00 a R$30,00. Aqui as calças, ó, a partir de R$35,00. Olha só que modelos lindos. Tem muita variedade. Ó, gente, o tamanho é do 36 ao 44. Ele é bem bonitinho. Ó, abre uma calça aí pra gente ver. Ó, tem esse detalhe de rasgadinha aqui, ó. Possui bastante lycra. Bem bonita. Bem bonita mesmo. Porque é isso que eles queriam, né, que a gente pode dar. Agora estamos na loja da Carol Moda Jeans, né. Aqui vende de tudo. Saia, shorts, bermudas, parcas, calças também. E com um precinho ótimo, ó. R$35,00 um short jeans aqui. Aqui também tem promoção de R$3,00 por R$115,00, R$120,00. Olha só que lindo. Material de ótima qualidade. Produz do momento. E como vocês podem ver, a loja tá sempre cheia de promoção. Ó, R$3,00 por R$15,00, R$3,00 por R$90,00. Quatro shorts por R$100,00. Muita opção você encontra aqui. Olha só esse daqui, que lindo. Ele tem destroyed, já seria uma saia, né. Aqui a grade é do 36 ao 46. E olha esse modelo, que lindo. Tem cinto, ele é destroyed também. Tem esses botões que são mais diferentes. Levanta bumbum e ele é godê. Olha só essas jaquetas também, a partir de R$60,00. Mais parcas com pelucinha, sabe? Carneirinho. Isso aí, gente. Caso você tenha se interessado, é só chamar eles no WhatsApp. Então é isso, pessoal. A gente deixou o nome da loja e o contato no meio do vídeo, tá bom? Isso. Gente, então deixa aqui nos comentários também quais produtos, fornecedores vocês querem que a gente mostre. É isso que a gente traz aqui pra vocês. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, que a gente sempre tá fazendo novidades. A gente tem outros tipos de vídeo também. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.